Ó, mas vamos falar de coisa boa, né, que envolve toda a comunidade aqui de São José do Rio Preto, né, de ajuda ao próximo, a banda regimental do CPI 5 em Rio Preto prepara um show solidário, é isso mesmo, um show solidário que foi intitulado Música que Alimenta. O objetivo do evento é arrecadar leite e cobertores que serão destinados a entidades filantrópicas. Aqui no estúdio eu estou recebendo a tenente Amália Passe, boa tarde tenente, mais uma vez presente aqui, para falar de coisa boa, né? Com certeza, boa tarde, muito obrigada pelo convite e pelo espaço para a gente poder divulgar o nosso trabalho aqui da banda regimental. E como que vai ser, quando vai ser e onde esse show? O nosso evento vai ser na sexta-feira, 19h30, no Teatro Paulo Moura. Entendi. A gente está pedindo como ingresso um litro de leite ou um cobertor, por quê? Nós estávamos, né, nessa pandemia mudando um pouquinho o foco do Música que Alimenta, porque antes a gente fazia o show e pedia os alimentos. Com a pandemia a gente começou a fazer lives, né, todo mundo começou a fazer lives, arrecadar alimentos e dar à população de Rio Preto e região. Então agora nós vamos fazer dessa forma um concerto com a banda para 800 lugares, lá no Paulo Moura. É um evento enorme que a banda vai tocar com participação, vão ter músicas surpresas aí, participações surpresas, gratuito. A entrada é um litro de leite ou um cobertor, que vai ser distribuído em escolas carentes aqui de Rio Preto, direto para as crianças. Ontem mesmo a gente levou, já está numa escola lá próximo ao Nesp e semana passada levou no Santo Antônio. Então a ideia é levar esses cobertores de leite para as crianças nas escolas. Agora o cobertor tem que ser novo, né? É, né? Tem que ser novo. Atenção, gente, ó, ali de leite tudo bem, né? Está lá na garrafinha, na embalagem, né? Agora o cobertor tem que ser novo, né? Se você não tem um novo ali, vai lá, compre, faça a doação. É muito importante, é um gesto humano realmente. Tem que trocar antes ou lá na hora? Ó, a gente está trocando já antes, mas na hora também tem ingressos. Na hora são limitados, são 800 lugares. Já foram 100 ingressos, já foram doados. E assim, nós tivemos em maio, é frio, muito frio. E como a gente acompanhou as escolas, por que escolhemos as crianças? Nós temos o PROED, temos policiais nas escolas da Ronda Escolar. E o que acontece? A criança, ela reclama, ela fala para o policial, ó, eu estou com coberta. Você vê a criança na escola, de bermuda, um frio, não tem calça, não tem blusa de frio, tá indo de chinelo e meia, não tem tênis. Então a ideia é levar para as crianças, para essas crianças poderem não passar um frio, né? Não ter frio nessa época. Tivemos um frio em maio, amenizou um pouco, mas a gente sabe que vai voltar agora em junho e julho. Por isso, a importância do cobertor e do leite. Onde que eu faço a troca? A troca pode ser feita no CPI 5, que é na Avenida dos Estudantes, 1980, ou no próprio Teatro Paulo Moura. A partir das 18 horas, nós estaremos lá já. Entendi. Agora, a pessoa, se ela quiser, lógico que puder, pode levar mais do que um litro de leite, pode levar mais do que um cobertor, se quiser levar os dois, não é verdade? Isso daí é o mínimo que vocês estão pedindo, né? Com certeza. A pessoa fala, ah, eu não posso ir, mas quer doar? A nossa campanha, ela está durando o mês todo, né? Se quiser levar outras roupas também. Pode levar também. Temos alguns projetos nas escolas, que os próprios pais estão levando roupa das crianças. Na escola, a gente vai lá, recolhe, higieniza e entrega para outras crianças. Porque a gente sabe a importância que tem essa criança receber uma roupa de frio nessa época, né? Com certeza. Tá aí a banda. Coloca um pouquinho, erga o sonho. Vamos ouvir o pessoal tocar. São profissionais. Fizemos uma live ano passado com o Zeneto e Cristiano. Ah, é? Porque nós arrecadamos mais de 20 toneladas de alimentos. Então a banda fez uma live, está no nosso canal também, na rede social. A banda fez uma live com o Zeneto e Cristiano. Inclusive, eles estavam fardados na live. Que maravilha. Só confirmando, então, vai ser sexta-feira no Paulo Moura. 19h30. A partir das 19h30. A gente está lá, a partir das 18h, já fazendo a troca dos alimentos com o ingresso. Então, a 19h30 começa. Tá certo. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho e bom show lá para a banda. Valeu, obrigado. Estamos à disposição.